E agora eu não sei se o ringue da WWF vai aguentar, hein? Olha o cornetero aí, o time cornetero. Olha quem vem chegando, a dupla campeona. Yokozuna e Owen Hart. E que dupla, hein? E que dupla. Olha lá, time cornetero e Mr. Fudge, junto com a maior dupla formada na WWF. É uma dupla de tradição, né? É uma dupla de tradição. Mas se tradição valesse, meu amigo, Percebejo era dono de pensão. Pelo que vem aí agora. Aí, olha, o elefante sem rabo. E olha o cornetero lá atrás, está o... Mr. Fudge. Mr. Fudge. E aí, Owen Hart. Esse sabe tudo de luta ali. Ah, aqui. Ele, ele tá tentando chegar ali no calcanhar do irmão dele que você viu agora. Uma grande vitória. Tudo bem. Bateu de dois. Tá certo, vou bater palma pra ele. Mas aí ele sabe tudo também, ele aprendeu e muito. Aí, Owen Hart, e o cinturão nos dói. Não é por acaso que o cinturão tá ali não, né? Eles não roubaram de ninguém, não. O cinturão, o cinturão cabe nesse. No outro, só no punho. Porque não há cinturão que entra numa pança daquele tamanho, né? E o adversário? A próxima vítima aí. É uma dupla grega do Kantax e Dimitri. E o Kantax tá ali. Deu na primeira, deu na segunda, olha só. Faz o tag pra entrada do Dimitri. É o Dimitri. É o Dimitri. Ali, forçando a barra no braço esquerdo. Ao chicote no Owen Hart. Sozinho. Ele vira sozinho. E aí, ele conserta tudo agora, né? Valeu, Dimitri. Numa situação ruim agora. Que bomba, hein? Que bomba. E agora ele vem no trap. Que bonito, parado. Vem no trap. Sensacional, Owen Hart. Pegou, virou. Batendo com as costas do tablado. Grito de guerra. Owen Hart sozinho por enquanto. E agora no quebra espinha. Quebra espinha. Faz o tag e deixa. E agora? E deixa o salame pronto. Lá pra onde? E o Cozuna. Já fizeram ali a abertura de bombaço. Que ali é rasgar o cara no meio. É, realmente. Olha só. Que ali que é uma maminha de alcatra. Tá vendo? Como você fala, elefante sem rabo, né? É um elefante sem rabo que tem duas maminhas alcatras. Nossa. Ali, ó. Deixou o braço de ferro. Veja bem. Pesou o tag pra entrada do Owen Hart. Pegou por baixo. Você viu o que? Tá aqui, ó. Esse trato já aqui, mano. Céu. Isso aí acabou. Tá aqui. Uma bumbunzada dessa. Olha lá a chave. É. Aquela dali é a chave que não sai de jeito nenhum. Cabe de pena. Ele deu a torção. Olha lá. Ele é pra liquidar. Owen Hart. Liquidou o Yokozuna no outro. Uma grande diferença técnica até, né? Yokozuna e Owen Hart. Vamos lá. Cinturão de ouro. Vamos pra Kampaxi Dimitri. Aí o cinturão pro Owen Hart. E o cinturão pro Owen Hart. O cinturão pro Owen Hart. O cinturão pro Owen Hart. É... Obrigado.